No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como ganhar 20 itens grátis no Roblox, é isso mesmo. E eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo, então por favor, acessar ele até o final porque dá muito trabalho fazer esse vídeo. Muito obrigado, por favor, por favor. Então, gente, chega de brincadeiras e bora lá começar esse vídeo. Vamos começar aqui, gente, para os dois primeiros itens que são super fáceis. Você vai pesquisar por NFL e vai colocar em Experience, tá? Esse é o primeiro jogo que está aqui, NFL e Items. Você vai clicar nele, vou dar o play e ele vai carregar e assim que carregar o jogo você já vai estar ganhando dois itens grátis. É isso mesmo, só de você estar entrando no jogo você já ganha dois itens grátis. Não tem como ser mais fácil, né Roblox? Obrigado por esses itens, eles são super fofos. O primeiro é esse capacete super bonitinho de vaquinha e o outro é uma bolsinha de leite super fofo, né? Para o próximo item, você vai ter que pesquisar pelo Island of Movie, tá? É esse jogo aqui, você vai estar entrando nele. E ele, gente, é um jogo onde você precisa colocar um código e você vai ganhar o item grátis, tá? Então, eu vou colocar aqui um código para você. Vai colocar Interact, depois você vai clicar em Redim Code e vai colocar este código que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que é o Victoria Lap. Do jeitinho que está escrito aqui, Victoria Lap, você vai dar em OK. E pronto, gente, você vai ganhar esse fone de plantinha roxo super fofo, não é mesmo? Eu estou apaixonada por esse fonezinho, gente, que graça. O próximo jogo é o Vans World. Aqui você vai estar ganhando mais três itens, tá? O para você estar ganhando o primeiro item, quer dizer, na verdade, para você estar ganhando os três itens, você só precisa esperar, gente, aquela barrinha de nove minutos, tá vendo? Zerar. Porque assim que ele zera, um Papai Noel que vai ficar correndo aqui pelo game, que é esse Papai Noel aqui, ele vai soltar um presente, vai ficar com uma luz bem grande aqui no jogo. E você só tem que seguir essa luz e abrir o presente que o Papai Noel deixou aqui para vocês. Gente, lembrando que eu não sei até quando vai sair o desafio, então fiquem atentos para não perder, tá bom? E ó, está aqui o primeiro presente, bem facinho, né? É só você vir aqui pertinho, clicar em E e eu ganhei o primeiro item grátis, que é essa roupinha super fofa, gente. Olha que gracinho, eu adorei, é como se fosse um macacãozinho, né? Muito bonitinho, eu fico apaixonada por esse macacãozinho cheio de brilhitos. O próximo, gente, você tem que esperar, né? Mais 10 minutos, como 9, né? Entre 9 e 10 minutos. E aí vai cair mais uma caixa ali, a caixa fica brilhando, então é bem facinho de você estar vendo. E aí você vem bem pertinho, clica em E e pronto, ganhei esse rádio. Olha ali o band-aid e olha que gracinha, gente, que ele é um rádio que fica no ombro do seu personagem. Fica super bonitinho, dá vence. E o último, ó, já tá brilhando ali, eu esperei mais 10 minutos. Você só chega aqui pertinho, tá? E clica em E. E pronto, consegui o último item, que é como se fosse uma backpack de sacola de Natal. Olha que bonitinha, gente, essa sacolinha de Natal, não é mesmo? Eu adorei ela. O próximo item você vai só escrever PK e vai aparecer esse daqui, olha. Esse primeiro jogo, você vai clicar para entrar. E aqui, gente, você vai ter que seguir para essa área, olha, onde tem escrito essa coisa de Palace Lanterns, tá? Shooting, você vai entrar aqui. E aqui, gente, você precisa acertar, como o próprio nome do jogo diz, 5 dessas lanterninhas, tá vendo? Fica essas lanternas flutuando e, ó, já acertei o primeiro, ó. Esse coelho é meu, viu? Eu que peguei. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. E assim, é só você passar por cima dele, que você já pega o coelho e você vai vir aqui nesse círculo e vai colocar o seu coelhinho aqui nesse círculo amarelo. É só você chegar perto e pronto. Você deposita aqui o seu coelhinho clicando, tá vendo? Ali você precisa coletar mais 4. E é super fácil, né, gente? Só você mirar aqui, tentar acertar. Errei! Deixa eu tentar de novo. Ah, não acertei. E olha que legal, ele é amarelo. Deixa eu pegar ele aqui e agora sair correndo bem rapidinho. É bem facinho, gente. Só acertar 5 e pronto, tá? Vou vir aqui bem pertinho e pronto, depositei. Agora faltam só mais 3. Aqui, gente, olha, peraí. Tá vendo que não tem mais nenhuma lanterninha? Você pode vir pra poder colocar a sua lanterna pra flutuar. É só clicar aqui, ó, em qualquer lanterna que ela flutua e é só acertá-la agora, ó. Prontinho, acertei. E cadê? Ah, tá aqui. E agora é só vir aqui rapidinho. Eu acelerei pra ficar mais rápido e vou colocar aqui os últimos coelhos que faltaram. Falta o último agora. Peraí que eu tô ruim, hein? E acertei. Prontinho. Depois você vai vir aqui onde tá escrito back nesse botão aqui verde, círculo verde. E daqui, você tem que virar aqui pro lado. Cadê? Opa, aqui. E você vai andar até o último que é essa lua super fofa chegando aqui pertinho. Você vai clicar em E. E pronto, gente. Gente, o seu item já está no seu inventário. Apareceu o bandage. Pronto, já apareceu. E pronto, gente. O item é esse item aqui super bonitinho. Que gracinha esse item, meu favorito. O próximo se chama Muse and Tycoon, tá? Esse daqui é um jogo bem legal e bem fácil também de você conseguir o bandage. Não demora. Você só tem que vir aqui, ó. E criar o seu museu. E conforme você vai criando ele, uma hora você vai conseguir o seu bandage. Mas já vou explicar como. Você tem que desbloquear, gente. Essa área de space, tá? E depois você vem aqui e desbloquear essa área de artes. E é bem rapidinho, tá? É só você sair clicando aqui conforme for aparecendo o dinheiro. É um jogo bem clássico aqui do Roblox, tá? Você vem aqui e coletar o dinheiro. Chega aqui nesse azul, que é o início. Coloca space. E aqui você já vai começar a coletar o seu dinheiro. Depois que você conseguir terminar de fazer a parte de ir lá, que é do space. Você vai desbloquear a parte de artes, que vai aparecer esse botão azul. Você clica nas pintings. E pronto. Vai aparecer esse botão aqui, laranja. E quando você clicar, você já vai estar ganhando o seu item. É muito fácil, tá? E aí, ó. O bandage já apareceu aqui pra mim. Eu ganhei essa blusa que eu sou apaixonada. Super bonitinha. Amarela, né? O próximo, gente, também é no NFL. E aqui, gente. Pra você desbloquear mais dois itens. Você tem que jogar e atingir o nível 10. Pra você atingir o nível 10, é super fácil. É só você ficar acertando aqui no amarelo, tá? A bola nesses cones. Eu não sei muito bem o que que é. E você vai ficando acertando. E o seu nível vai começar a subir, tá vendo? Olha, ali em cima tá subindo a estrelinha. É só ficar jogando, tá? Demora, assim, uns 5 a 10 minutos. Dependendo ali de quanto tempo você demora pra acertar. E aí, ó. É só apertar aqui rápido quando aparecer o amarelo. E depois chegar no nível 10. Você clica aqui pra desbloquear o próximo level. E tcharam! Desbloqueei o próximo level. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. É só ficar acertando esses cafés, digamos assim, super fofos, né? E aí você vai acertando eles pra poder conseguir passar pro próximo level. Você tem que atingir o nível 20 agora. E aí fazer o mesmo processo de acertar. E quando atingir o nível 20, você vem desbloquear. Desbloqueando aqui, você já ganha o seu bandage, tá vendo? Então já ganhamos o primeiro item. Mas já aproveitando que a gente tá aqui, vamos desbloquear o próximo item. Aqui você não precisa jogar. Você só vai andando até essa área aqui, ó. Que é essa parte que tem essa cerca. E vai entrar nessa cerca aqui com esses danones gigantes. E tá vendo que tem uma pizza gigante ali também? Você vai chegar debaixo dessa pizza. Tem um baú secreto. E você vai interagir com esse baú secreto. E vai ganhar mais um item, olha. Ele já apareceu aqui pra gente. E esses são os itens. Esse daqui é um dos itens, que é o patinho super fofo. E o outro item que a gente também pegou, cadê? É esse daqui de navezinha. Não dá pra ver muito bem por conta do cabelinho dela. Mas tem esse item de nave. O próximo item se chama, no jogo, né? Chamado Man City Blue Moon. É esse primeiro aqui. E assim que você entrar no jogo, você vai vir no Blue Moon Academy. E vai interagir com esse personagenzinho aqui pra poder jogar os minigames. Pra poder desbloquear o teu item grátis. Aqui, gente, você vai esperar no lobby até iniciar a primeira partida. E você só precisa ganhar três vezes. Tá vendo ali que tá de 0 a 3? Você precisa ganhar três vezes a partida pra desbloquear a sua asa linda e maravilhosa. Esse jogo parece o Round 6, tá? Você tem que, ó, quando tiver gol, você vai. Quando tiver stop, você para. E pronto. E aí você tem que conseguir chegar antes do tempo acabar. Você chegando antes do tempo acabar, você já vai ganhar a primeira partida. Tem outros dois minigames, mas caso você perca, não tem problema. Eu joguei esse mesmo jogo três vezes, porque era o mais fácil. As outras são um pouco mais difíceis. E eu consegui desbloquear a asinha, ó. Tá vendo? Eu joguei ele mais uma e duas vezes. E eu consegui o meu bandage, que foi essa asa linda e maravilhosa, né, gente? Eu achei ela muito bonitona. Toda azul. O próximo, gente, chama Alô Sanctuary. Sei lá se eu falei certo esse jogo aqui. Aqui, gente, a gente vai conseguir muitos itens. Sério, joguem esse jogo, porque ele dá vários itens grátis. Super fofo. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e pegar um desses tapetinhos de yoga, tá? Eu desbloqueei ali o tapete de yoga. E é muito simples, gente. Você só tem que vir aqui e entrar nessa parte, olha, pra desbloquear todas essas roupinhas. São dois, quatro, seis roupinhas. Na verdade, você pode conseguir seis, sete, oito, nove blusinhas. Só que aqui você tem que fazer, jogar o jogo três vezes, tá? Mas depois eu falo melhor sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Eu já vou explicar melhor como que a gente pode conseguir essas três de baixo. A gente vai primeiro desbloquear as três de cima. Pra desbloquear, gente, essas três de cima, primeiramente, você vai ter que vir aqui nessa área, olha, tá vendo? Onde tem essas pessoas e vir nesse círculo aqui. Aqui você vai clicar e vai escolher essa primeira ali de meditação que eu escolhi. Lembrando, você não precisa assistir o vídeo. É tipo um vídeo calmo, onde vai ficar uma moça falando como meditar e blá 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 e tudo mais. Só que você espera um pouquinho, gente. Assim que ela sair dessa parte, vai aparecer uma telinha, acho que é verde, se eu não me engano. E aí você vai clicar no xzinho e pronto, tá vendo? Começou esse videozinho, apareceu o botão de x. Você clica ali no botãozinho de x e pronto. Você já fez a primeira meditação, tá vendo? Já desbloqueou ali a roupinha preta, super bonitinha, tá vendo? Agora você vai fazer outro tipo de meditação pra desbloquear mais alguns itens. Essa segunda meditação, você clica nela, você vai estar desbloqueando mais dois itens, tá? E aí é o mesmo processo, vai vir aqui. Quando não apareceu x, clicou em x e pronto. Você tá desbloqueando mais dois itens, que é o casaco e a sainha, super bonitinho, tá? Agora vamos pro próximo item, que é esse casaco aqui, bem bonito. Olha que lindo, ele é branco e tal. Você vai vir aqui de novo, nessa mesma área. Só que agora você vai fazer a última meditação, que é yourself meditation, um negócio assim. E aí você vai vir aqui, aparecer de novo e x. Pronto, conseguimos mais três itens grátis. Agora pra conseguir mais dos dois itens grátis, tá? Que são, eu acho que é uma bota, uma joelheira, não sei muito bem, negócio preto. E esse casaquinho também é super fácil, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês como é que faz pra conseguir esses dois. Você vai ter que, gente, tá indo pegar algumas orbs. São orbs laranja, que vão ficar espalhadas pelo jogo todo, tá? Ao total, pra desbloquear o primeiro item, você precisa pegar 12 dessas orbs, tá? Então quando você coletar 12 dessas orbs que estão espalhadas pelo mapa, você ganha o primeiro item. Quando você pegar os 24, ó, eu vou pegar aqui a última pra completar 12, pra vocês verem, ó. Descendo aqui, peguei muito bem. Ó, já desbloqueei que é essa joelheira, não sei muito bem o que é, mas eu desbloqueei ela aqui. E agora eu vou pegar mais 12, pra chegar aos 24, que eu vou conseguir mais um item, olha. Cortei pra ficar mais rápido, e ó, cheguei aos 24, ganhei esse casaco super bonitinho. Agora eu vou estar mostrando os itens pra vocês. Primeiro essa toquinha, super bonitinha, olha. Na verdade, eu fiz um conjunto com a toca, com o casaco, mas o item é o casaco, tá? A toca não tá inclusa. Tem esse outro que é essa roupinha super bonitinha preta, né, super fofo, gostei bastante dela também. O próximo item, gente, que eu coloquei até com casaco, olha como fica legal. Esse casaco também você consegue pegar grátis, tá? Ele bem facinho de estar pegando, é só você entrar lá no avatar e pegar. Agora com esse casaco branco que a gente pegou também, olha que gracinha, gente, que ele fica. Achei muito chique, né? E a sainha ficou super bonitinha também, olha que graça. Ficou muito bonitinha, eu gostei bastante dela. E aí você pode fazer vários conjuntinhos. E a joelheirazinha, né, que eu não sei muito bem pra que serve. Para pegar os próximos itens, você vai entrar no jogo chamado Welsh Umira Home Designer. Desculpa se eu pronunciei errado. E é esse jogo dessa casa aqui, olha, gente, Limit House, não sei o quê. E assim que você entrar no jogo, você já tá ganhando o primeiro bandage, tá? E aqui, gente, é só seguir o tutorial, mas eu vou explicar pra vocês. E aí você vai vir aqui nessa casa, tá escrito hub. E aqui é como se fosse, tipo, um shoppenzinho, né? Uma loja e tal. E aí você só vai precisar seguir essa setinha, porque você precisa comprar, tipo, uma furniture, né? Que é, tipo, algumas coisinhas, alguns acessórios pra casa. Pra você poder tá ganhando o seu item. Então você vai vir aqui em Porsche. E escolher qualquer um desses itens, gente, não importa. Você tem dinheiro pra isso, então não tem problema. Eu vou pegar, deixa eu ver, acho que esse de 1.200 ou esse. Ah, vai ser esse aqui mesmo, vai. Vou colocar em comprar. E pronto, agora é só ir agora na minha casa. Olha onde tá aqui, Home. E aqui eu vou ter que colocar o Designer. Então eu vou vir nesse botão verde escrito Designing. E vou clicar aqui, ó, nesse armário. E vou colocar na minha casa e pronto. Ó, gente, já consegui o primeiro bandage ali também. E você já conseguiu outros dois itens. Então esse aqui é o primeiro que a gente desbloqueou só de ter entrado no jogo. Tá? E o outro item que a gente conseguiu também. Que foi essa plantinha super fofa. O nome do jogo, gente, é Wonderland. Tá aí pra vocês na tela. E eu vou tá também deixando aí no primeiro comentário fixado. Porque eu acho que fica mais fácil de vocês estarem entrando. E basicamente aqui, gente, você vai tá tendo que coletar frames. Você precisa chegar no level 12, tá bom? E assim que você chegar no level 12, você consegue o cabelo grátis. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, olha, nessa área. Que tem essa arinha aqui de desfile. Porque através do desfile você consegue juntar os frames pra poder passar de level, ok? Eu tô aqui no level 7 e eu preciso chegar no level 12. Então é só você clicar aqui, entrar. E você, gente, vai fazer um desfile. E basicamente é isso. Só que você precisa ficar clicando na tela várias vezes sem parar. Porque aí tá vendo que vai subindo 2, 3, 4. Isso é a quantidade ali de frames que você vai ganhando. Então você clica rapidão, mais rápido que você conseguir na tela sem parar até acabar. O desfile. Porque aí você vai ganhar frames, tá vendo? Olha, 17 frames eu ganhei. E ele vai começar a aumentar ali meu número de level. E aí você vai fazendo isso até chegar no level 12. Demora um pouquinho ali, uns 5 a 10 minutos, depende. E aí ele também fica carregando aqui, ó. Sem esperar terminar de carregar pra poder jogar de novo. Aí é só você clicar e ficar fazendo isso durante um tempo até chegar no level 12. E agora eu tô ganhando mais um item que é o cabelo. Então, ó. Tá vendo? É só sair clicando, clicando, clicando várias vezes na tela. E pronto. Outra forma também que você pode estar ganhando, gente, mais frames é jogando, interagindo ali com outros objetos do mapa. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Se você chegar aqui, você pode estar interagindo, por exemplo, com a sua borboletinha aqui. E aí vai aumentar o seu número de level aqui do jogo. Então, se você fizer isso várias vezes, mais vezes o seu level vai aumentando. Só que, gente, o dia do desfile aumenta muito mais do que ficar interagindo aí com o mapa. Eu recomendo o que você faça do desfile, que é o mais recomendado ali pra aumentar o level rápido. E obviamente que eu tô acelerando aqui o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito demorado pra vocês, obviamente, né? E, gente, enquanto tá aí acelerando o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal. Bom, chegando aqui no level 12, gente, já chegamos aqui. Eu agora já tô com o meu item lá no inventário. Apareceu ali, ó, o bandage, como vocês podem ver, porque eu já cheguei no level que eu precisava. E eu só preciso agora ir aqui na área de avatar e colocar o meu novo cabelo grado, ó. Gente, olha que lindo que é, gente. É um cabelinho. Eu vou tirar aqui meus acessórios, tá? Pra colocar ele tá aqui. E agora vamos ver como ele fica no cabelo, gente. Olha que fofinho. Ele tem essas trancinhas super fofas, negocinho aqui no cabelo, né? E ele é super bonitinho e é de graça, sério. Eu fiquei chocada como esse cabelo é super fofo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.